E doutor, mas Minifive é o que? Minifive é, se você é uma mulher que tem uma reserva variana muito baixa, e nós vamos decidir os medicamentos que você utiliza através de seus níveis hormonais. Porque adianta que você utilize dosagens máximas, sendo que tem o nível de FSH? FSH é o mesmo que você vai aplicar nas injeções, hormônio estimulante de folículos. Adianta que você com FSH de 20, 30, você injete mais FSH? Não faz sentido nenhum. Então a Minifive é a personalização ao máximo das dosagens e o nível hormonal que você precisa para conseguir aqueles folículos. Obviamente, sem deixar folículos para trás. Ai doutor, mas eu quero ter um FSH de 30 natural e ainda assim vou injetar mais 30, 40. Tudo bem, mas quando a gente pensa em que nós vamos fazer vários ciclos, esse desgaste desnecessário, esse custo desnecessário é desnecessário, e talvez isso vai fazer com que você faça menos captações e você diminua a tua chance de gravidez. Ai doutor, mas eu quero ter um óvulo a mais. Ok, se você vai ter um óvulo a mais, nós vamos utilizar sim mais medicamento. Mas talvez você fazer quatro captações ou cinco captações vai te levar muito mais perto de uma gravidez do que fazer uma ou duas com uma montanha de medicamentos, sabendo que você tem um hormônio antimuliano de 0,1, 0,2, e de que isto não vai mudar o resultado final, sim vai mudar teu bem-estar, a quantidade de medicamentos, e secundariamente o custo de um tratamento que provavelmente terá o mesmo resultado. Obrigado. 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 Obrigado.